Um carro de passeio foi parar em uma mangueira no distrito de Pedro Versiani, em Teoflotone. No local, os policiais militares rodoviários se depararam com um veículo de cor prata fora da BR-418 e preso em uma árvore, tendo o passageiro afirmado para a polícia que o motorista seria o pai dele que havia sido socorrido. O carro seguia sentido Teoflotone à ataleia e, ao realizar uma curva à direita, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e bateu contra uma pedra e na árvore. Com o impacto, o condutor teve escoriações no braço esquerdo e se queixava de dores no peito e nas costas, sendo encaminhado por uma equipe do SAMU ao Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. O passageiro não teve lesões.